E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, saiu a atualização, estamos trazendo aí pra vocês, vamos ver como é que ficou essa atualização aí, tá galera, porque parece que tá top, tá, tá muito maneiro, então galera, antes da gente começar aqui nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição, galera, ou like de vocês, o like é muito importante pra ajudar o canal a subir, tá, dá like se você quiser, claro, tá, não tô te forçando a dar like não, mas ajuda o Tubarão aí, beleza, não vai levar nenhum segundo esse like de vocês, beleza, vamos comer uma paradinha aqui, galera, eu tô levando essa parada aqui que eu vi alguns vídeos no YouTube aí, e a primeira parte lá, que a gente vai invadir lá, vai ter que levar isso daqui pra gente poder consertar lá, se eu não me engano, o gerador, né, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, sem enrolação aqui, vamos pegar aqui, galera, pô, vocês vão ver que eu tô pobrezinho de arma, cara, se alguém, se alguém, eu tô jogando pouco esse jogo aqui, galera, vamos colocar essa daqui, vou equipar essa daqui, vou levar essa arma aqui, tá, galera, e vou levar essa, essa outra arma aqui que eu vou colocar pros camaradas lá, tá, galera, então vamos com tudo aqui, sem enrolação, né, porque a galera fala que Tubarão enrola pra caraca nos vídeos, pior que não, galera, pior que não, que eu gosto de ficar conversando com vocês, tá, gosto de ficar trocando a ideia maneira com vocês, tá, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos esperar, ver se a gente consegue alguma coisa de sucesso ali, tá, vamos lá, passar aqui, rapidão, cadê o muro, muro de Berlim, galera, muro de Berlim, vamos botar um correio aqui, galera, não sei o que nos espera, tá, então vamos com tudo, eu tenho umas paradinhas aqui também, ó, na loja aqui, ó, tá vendo aí, eu tenho essa faquinha aqui, tenho uns kits aí, tô maneiro, tô maneiro, tô maneiro, tá, cara, tá, cara, não, tá, galera, vamos lá, que tá até longe, galera, essa parada aqui é longe demais, tá, a gente gasta 60 só pra ir até lá, tá, pra voltar é complicado, então a gente tem que usar propaganda, como eu não joguei hoje ainda, tô trazendo pra vocês aqui, deixa eu ver se minha conta ficou conectada, ó, tá, minha conta tá conectada aqui, show de bola, beleza, porque vira e mexe, desconecta, né, cara, pô, esses jogos aqui de sobrevivência são carne de pescoço, cara, complicado demais mesmo, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, cadê, os camarada tá ali, ó, galera, tá, vamos ajudar, hein, galera, vamos ajudar aí, ó, matamos aí, mataram ali, caraca, os caras tá, feroz, mano, feroz, tem dois aqui, ó, tem um candango ali, que é isso, que é isso, e, ah, tá caindo uns bagulho ali, ó, galera, tá caindo uns bagulho ali, ó, galera, tá caindo uns bagulho ali, ó, aqui a gente tem que ver o que aqui, ó, aqui a gente tem as paradinhas pra reparar, tá, galera, mas vamos, vamos primeiro, ver qual vai ser aqui, ó, vamos pegar esses itens aqui, desses caras aqui, beleza, show, aqui também tem a parada pra reparar, ó, galera, ó, eu também tenho lá essas paradas aqui pra reparar, de boa, aí tem um monstrengo ali, hein, galera, tem um monstrengo ali, ó, ó, a patinha dele ali, ó, tá vendo isso aí, eu quero ver o olhar dele ali, ó, rapaz, o bicho é carne de pescoço, malandro, qual o tamanho, vamos passar, aqui tem uma paradinha aqui também, ó, falta combustível para o gerador funcionar, será que a gente vai ter que ter combustível aqui também ainda pra poder funcionar a parada ali, galera, será? Vamos lá, vamos lá, aqui, beleza, show, vamos equipar um com essa paradinha aqui, beleza, e o outro que a gente vai fazer aqui, galera, vamos equipar o outro aqui com essa arminha de brinquedo aqui, galera, agora, se acabar, acabou, malandro, se acabar, acabou, beleza, show, tem outro aqui, ó, galera, tem outro aqui mexendo aqui, ó, esse, ah, tem as paradas aqui, ó, chave geral, chave geral, tá nível 4 aqui, vamos chegar pra cá, vamos ver aqui que ele chegou pra cá, precisamos consertar tudo agora, beleza, vamos lá, galera, vamos lá, sem enrolação lá, vamos colocar aqui as paradas aqui, ó, reparar, beleza, show, os camaradas tá tudo ali, ó, vamos ficar aqui atrás deles aqui, beleza, já caiu aqui, já caiu, show, rapaz, o cara aqui do facão aqui é carne de pescoço, malandro, o bichinho, rapaz, tá bonito, tá bonito, que isso, é, apesar que tá no nível fácil, né, galera, tá no nível mais fácil aí, e o maluco ali demora pra caraca pra... Ah, eles querem pegar o cara aqui, ó, galera, ó, a gente tem que ficar ligeiro aqui que eles querem pegar o camarada aqui, ó, pra não deixar o cara consertar, tá, galera, isso daqui lembra muito aquele evento do container, galera, o evento do container, é isso mesmo, cara, lembra demais o evento do container, beleza, caraca, rapaz, tá pegando o cara ali atrás, malandro, O que é isso? O nosso já caiu? Cadê o nosso aqui? Cadê? Tá faltando um nosso aqui, malandro. E olha lá, acho que o maluco morreu, o nosso aqui, hein, cadê? Ele sumiu, cara. Será que ele meteu o pé? Eu nem vi, cara, nem vi, deixa no comentário aqui que vocês viram aí. Beleza, show, caraca, o bichinho não morre não, malandro. Conseguimos? Consertamos? Opa, show, show de bola, consertamos aqui. Vamos pegar esses itens desses camaradas aqui, pegar tudo aqui, ó, tem até um bagulhinho ali maneiro, hein, galera. Tem umas paradinhas que maneiro aqui, hein. Foi só isso? Que isso, malandro? Vamos ver aqui. Caraca. Aí ele veio pra cá, não morreu. O outro tem esse facão aqui, vamos pegar aqui, que esse facão aqui vai ser importante, tá, galera? Esse facão aqui vai ser importante pra gente, então... Nós fomos bem na fita aqui, tá, galera? Mandamos bem, hein, moleque? Aí sim, galera, aí sim que a gente vai fazer aqui, cara. Nós vamos pra nossa base aqui, dar uma reestruturada lá na nossa base. Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Não tem mais nada pra pegar. Pegamos o cara de parada maneira aqui, hein, galera? Olha isso. Ó. Os dentão aqui, pegamos esse martelo aqui. É dano, 11 de dano, pô. Bichinho fraco. Vamos trocar logo aqui, ó. Vamos equipar logo aqui. A gente guarda a nossa arminha ali. É, galera, pra poder invadir aqui tem que ter uma arma top, tá, galera? Então vamos lá pra nossa base lá. Vamos dar ajeitada na nossa base. Vamos ver como é que a gente faz aí, pô. A gente precisa capturar as armas aí pra poder dar continuidade. Porque, do jeito que tá... Não sei não, hein, galera. Não sei não. Vou ter que usar as armas de... De mão mesmo ali, beleza? Vou botar um correio aqui, galera. Vai pedir a propaganda, valeu? E eu vou fazer aquele corte maroto. Então, galera, chegamos aqui na nossa base aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui. Isso aí, garoto. Isso aí. Não sei nem se meu áudio tá gravando aqui, cara. Se não tiver gravando, eu vou deixar no silencioso aí. Beleza, vamos colocar um entrar aqui. Vamos lá, vamos com tudo. Deu uma travadinha ali porque eu desliguei o ventilador, cara. Porque eu tenho que deixar o ar ligado. Não tem jeito, cara. Fica muito quente, cara. Porra, moro no Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro é carne de pescoço de quente, galera. De quente. Vamos guardar as paradas aqui que nós pegamos aqui, ó. É aqui que são os itens raros aqui que a gente guarda aqui. Beleza, show. Aí sim, olha os itens que a gente tem diferente aqui, tá, galera? Vamos guardar nossas armas aqui, ó. Beleza. O que eu vou pegar isso aqui? Vou pegar logo essa parada aqui. Eu peguei tudo, cara. Impressionante isso. Vamos lá. Vamos jogar essas paradas pra lá. Porretão pra lá. Beleza, show. Vou deixar só esse aqui, tá, galera? Só esse aqui. Vamos ver como é que a gente tá aqui de água aqui, ó. 36 de comida e o resto de água, cara. Impressionante isso. Vamos comer uma paradinha aqui, ó. Vamos comer uma paradinha aqui. Vamos lá. Vamos comer aqui, ó. Uma, duas, três. Três, não. Vamos ficar só com duas, é mesmo? E a gente pega e... Joga pra cá essa cenoura, né? Esse pratinho de cenoura. Às vezes o tubarão fica um tempinho sem jogar. Parece que desaprendeu tudo, cara. Impressionante isso, cara. Impressionante. Beleza. Vamos beber a água. A água tá aqui, galera. A água tá aqui. Aquele cachote ali tá atrapalhando a nossa entrada ali. Beleza, a água tá aqui. Já vamos matar uma água aqui, ó. Vamos lá, beleza. Vamos usar aqui. Show de bola. Quem tá precisando aí, galera? Pedra e madeira. Então, vamos ver aqui. Beleza, não tem nada. Aqui tem nada. Aqui tem o quê? Tem tábua aqui, beleza. Opa, caramba, tuba. Tem tábua aqui. Tem essa paradinha aqui. Show. Vamos ver se tem madeira aqui pra gente. Ó, tem madeira aqui pra gente aqui, ó. Vamos botar essa madeira aqui pra poder fazer aqui. E aqui tem o quê? Aqui não tem nada, cara. Será que aqui tem pedra? Aqui tem bambu. Vamos botar aqui. Show. Vamos botar aqui o bambu aqui. E madeira. E a gente vai... Porque a gente tem que projetar nossas paradas aqui, né, galera? Organizar, né? É. Tábua. Precisar de farmar pedra, hein, galera? A gente precisa de farmar pedra. Joga pra lá. Show. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma farmadinha aqui, galera. Pelo menos uns pouquinho aqui. Eu vou pegando aqui. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue deixar 10 minutos de vídeo aí pro vídeo não ficar curtinho. E vamos com tudo aqui. Porque a gente aqui é insanidade pura. Galera, o evento é topzinho, hein, cara? Ó, o evento aqui do... Vamos ver aqui no vendedor aqui. Vamos passar aqui rapidão aqui. Aqui tem 11 de energia. Certinho? 11 de energia. Vamos no vendedor. Vai que a gente consegue trocar alguma coisa aqui no vendedor aqui. A gente nunca consegue, né, cara? Que é sempre a mesma coisa ali. A gente tem que invadir aqueles ninhos lá, cara. E, porra, não tem um paciente pra invadir aqueles ninhos não, cara. Ficar fugindo daquele bicho gigante lá é fogo, cara. Mas vamos lá. 40 dias sem morrer, hein, galera. Chegamos ali. Olha aí o que ele quer, cara. Ele quer ovo, cara. Ele quer ovo. Tá vendo aí? É complicado. Isso aqui não dá pra gente não, galera. Isso aqui não dá pra gente não, beleza? Isso aqui não dá pra gente. Vamos lá. Vamos invadir uma paradinha aqui. Vamos matar uns dinossauros ali. A gente pega e encerra nosso vídeo, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu achei interessante. Principalmente pra quem é nível alto, tá? Quem tem bastante armas. Aí é muito interessante, beleza, galera? Galera, eu vou botar aqui o vídeo aqui pra andar aqui. Vou fazer aquela farmada louca. Conto com o apoio de vocês, valeu? Tamo junto aí, galera. Um abração. Fui! Fui!